Bom pessoal, é o seguinte Olha o que eu achei aqui, cara Você não vai acreditar A gente tá aqui no zoológico trabalhando E de repente Olha só De Manaus A Kombi Xodó 2021 Olha só que bacana O pessoal viajando Bom, depois eu não conheço eles ainda do Youtube Mas depois eu vou pesquisar E vou Achar eles no Youtube E vou mandar um alô pra eles Eu não sei se eles vão descer Se eles descer ali Eu vou tentar falar com eles, beleza? E daí eu vou fazer um vídeo, claro Vou botar no canal E eu espero que eles façam um deles também E botar no canal deles também Então eu vou aguardar aqui Ver se eles vão falar com a gente Eu acredito que eles vão descer Bom, pessoal Tá meio escuro, cara Mas hoje aconteceu um lance muito bacana Você vai acompanhar aí Eu vou editar É claro Você vai acompanhar aí na sequência O pessoal deixaram isso aqui Deixa eu achar aqui Pra mostrar pra vocês Olha Olha aqui, ó O pessoal deixaram Eu nem colei Era pra colar no ônibus, sabe? Eu não colei Por quê? Porque como vocês sabem Aquilo ali vai sair, né? Aquilo ali eu coloquei provisoriamente É claro Eu e minha esposa Vamos transformar esse micro-ônibus No motorhome Esse é o pessoal do Combi Xodó Então eu vou colocar Pregar no micro-ônibus Assim que estiver pronto, né? Que a gente sair viajar Então aquele ali vai ser o primeiro Primeiro adesivo que a gente vai colocar No micro-ônibus, né? Vai ser o da Kombi Do pessoal da Kombi Xodó É a Célia e o Anderson Cara, muito bacana Pessoal, muito gente boa Muito bacana Muito simpático, sabe? Então tá aí Segue o vídeo aí pra vocês Beleza? Então, pessoal Tô aqui Posso filmar vocês? Pode Então Tô aqui com o pessoal Gente, olha que bacana Pessoal vieram de Manaus É, você Como é que seu nome? Célia Célia de Manaus E Anderson Também de Manaus Do norte Extremo norte do Brasil Tão longe, hein? Tão longe Eu conheço Eu morei em Rondônia É Tá a Kombi Xodó Eu acho que eu já andei vendo Eu acabei de me inscrever, né? No canal de vocês ali Que eu fui lá Rapidinho ali Acabei de me inscrever Gente, olha aqui Pra você ver Aqui bacana Lar do Cilar Lar do Cilar Lar do Cilar Como você é burro Eu era doido Pra fazer um vídeo assim Tipo um Olha só que legal, gente Aqui tem a geladeira E a princípio Você pensa assim Ah, não tem espaço Gente, mas tem Tem banheiro Tem banheiro Ah, ali é o banheiro Olha que legal Gente, que bacana Olha, gente Tem banheiro Deixa eu estar ali Pode entrar Com a vontade Gente, eu não acredito Em uma coisa dessa Na verdade Eu acredito sim Porque eu estou vendo É, vai gostar da banheira É assim Gente, banheiro Porque é o seguinte A maioria das Kombi As pessoas não fazem banheiro Sim, bem, bem Gente Toma muito espaço, né? Mas é É, não Mas gente Olha Aqui está a pia, né? Aí tem os baús Aqui é os armários Os armários por cima Guada-roupa Aí tem esse mantimento de comida Aham Olha que legal A torneira é aquela que Isso, tem gente ver Eu quero colocar dessa aí É melhor É Aí aqui tem mais espaço Aqui tem mais espaço Ah, sim Bacana É É Tem que O espaço tem que ser Bem otimizado mesmo, né? Olha que legal Aí puxa pra cá Cabe muita coisa Ah, cabe muita coisa Cabe Olha, gente Que bacana Aqui Isso aqui é A A Controladora de carga, hein? Tem 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 Vira Aqui Vira Cama Lá mais um armáriozinho Mais armáriozinho Tem 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 Ah, que bacana Gente Eu vejo O pessoal Viajando Acompanho Outras Pessoas Viajem De Kombi E Normalmente Eles não tem banheiro, né? O problema É Esse aqui é água servida, né? Não, mas é a nossa água Ah, é a água Achei que era aquela ali Não, ali é só um baú Só um baú Ah, tá Achei que aproveita o espaço E dá uma Aí Cozinha Põe o fogão E eu ponho pra cá Ah, você Faz aqui pra fora, né? Isso, aí eu tiro aqui E ponho aqui Que legal Então ali é caixa d'água Essa caixa d'água Tá Aqui o fogãozinho sai aqui É O fogão tá ali em cima Isso Que bacana Gente, ali é um deck É, como a escada aqui Pra ver o pôr do sol Eu quero fazer aquilo ali também Aqui, ó Ah, que bacana A gente só se tá lá em cima Aham Olha, gente Tem um deck ali Se eu quiser subir Tem a sua Será que eu consigo subir? Deixa Olha, gente Aqui tem um deck Nossa, é um sonho Eu quero fazer ali no buzinho Eu quero fazer Gente, tem placa solar ali Duas placas solar Aqui tem um deck Pra ver o pôr do sol Gente, muito bacana Agora ele vai grudar O adesivo dele Na nota combosa Lá vai ele Bom, gente Hoje a gente conheceu O que é o viagem Bacana aqui E eles já deixaram Eu colocar Ele vai deixar A lembrança dele Aqui na nossa A minha lembrança Eu como sou alto Eu vou colocar Aqui embaixo mesmo Deixar lá A parte de cima Pra outra Tomara que tenha ficado Não Não, não fiz Aí Vai te ajudar Quer ajuda aí, pai? Olha Só se for Você não tá conseguindo Muito aqui Vai dar certo Tá certo Deixa eu ver Não, a Linda Tá bom Dá o banquinho Pra ele Traz o banquinho Pro grandão Gente Acho que é aí Acho que no dia Das alturas Leo Dá o banquinho Aqui, ó Ah, o Banco É o banquinho, ó Ajuda aí Porque vai Vem no banco Vem no banco Tá chegando o banco Ajuda não Na verdade Colocar, né Porque Vai ir o banco Já, amor Agora sim Vem no banquinho Agora eu vou colocar Agora chegou o banquinho Aí Ajuda Não filma as pernas, não Já tava agachado, sabe Tô aqui Tô aqui Usando toda a minha altura Aê Vamos levar pro Brasil Obrigado, gente Aí o Deco Ele vai construir o dele Aqui, ó Dando maior força Opa Em breve Nome de Jesus A Bruno tá com muita Paciência, não Ela quer jogar um colchão Ali dentro Uma geladeira Um fogão E nós cair na estrada Eu era doido Pra fazer Um vídeo desse Olha, sem contar Sem contar Que a Kombi É um show Só a Kombi A Kombi É um show O pessoal É um show De simpatia Muito bacana Olha Então, gente A Kombi É um show Gente, muito bacana Mesmo É isso aí E isso só faz a gente Cada vez mais Ficar mais animado A hora que eu mostrar Esse vídeo Pra patroa Quando eu mostrar Esse vídeo Pra patroa Com certeza Ela vai ficar Mais animada ainda Isso faz a gente Ficar cada vez mais Com vontade De botar o pé Na estrada É isso aí Então, pessoal Por hoje é só Um grande abraço Curta aí Essa Kombi Maravilhosa Valeu, pessoal Tchau Até mais E as majestosas Montanhas Ao longe Se recebido Pra mim Incolentes E as majestas Abre-se Abre-se E a boca De ser A CIDADE NO BRASIL